Quando me chamar, quando me chamar, quando me chamar, que me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, que me chamar Quando eu vim de lá, que me chamar Qualquer de óbito, a coisa nesse chão se vai cair Qualquer de óbito, a coisa nesse chão se vai cair Quando menina é o rei, eu cantei pra você Todo menino é um rei, eu também já fui ele Pai, 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 pai Para a paz, ele foi gozando Tudo bem, parabéns pra você Pai, 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 pai Onde eu vai dar um grande 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 E cada ano que passa, ela fica mais bela Cada ano que passa, ela fica mais bela Onde a gente vai morrer, eu não sei o que vai passar Eu vou desprezar, os amigos receber De felicidade, amor no coração E a sua liga seja linda que eu te rebotei Bate, bate e calma, é hora de cantar Agora todos juntos nos vamos ver Parabéns, porra! Hoje é o seu dia que diga mais feliz Parabéns!